Sabes porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos Pois os homens serão amantes de si mesmos Ouvi ó Senhor a tua fama E de mim Viva ó Senhor as tuas obras Meus anos Faça que ela seja conhecida No meio dos anos Ainda que a tua ira caia sobre nós Lembra-te das tuas misericórdias Roda o azar Catete a banda Shall we? Taylor Shall we? Salve as produções Se tuas pai é por nós, que será contra nós O Senhor é meu pastor, nada me faltará Mas que ela sofra Nada me faltará Esse dia chegará E se o dos pai é por nós, que será contra nós O Senhor é meu pastor, nada me faltará Pensando o dia da minha morte, isso só Deus é quem sabe, é que dizemos que cometemos, não sei se vamos viver, não sei se vamos viver, naquela vida prometida, naquela vida garantida, procurando fazer o bem, para ganhar a vida eterna Nós somos culpado, nós somos culpado, nós somos culpados, e nós não aproveitamos, abraçamos a mocidade, no final detudo é só faidade, deixo o erro e eu peço o perdão, de tudo o que nós cometemos Meu Deus hoje é refletir, que tu és o caminho, o caminho da verdade Quem te segue não se arrepende, nos tira dessa escuridão Apensoa o teu povo, perdoa o nosso esmergado Meditamos a tua palavra, tudo quanto está escrito, é tudo o que está a se cumprir Sem ti não estamos perdidos, estamos cheios de pecado Ninguém tem a tua palavra estampada no seu coração Criamos doença para ter dinheiro, vendemos nossos irmãos Nós não temos amor ao próximo, e te irei Vi a vida, tudo quanto estava escrito, vi humanos lutando pelo dinheiro Desorientado com o caminho da graça, criando bomba, conflitos e guerra O mundo está perdido, fora do controle, o mundo está no fim disso, já não duvido Tenho medo daquele dia que é duro, fez vale, na ressurreição do mal E fez bem, na ressurreição do bem, oxalé que tu és o bem, sejam fria Oxalé que tu és o bem, sejam quente, estou orando para o Senhor Me dá bênção que eu morra e tenha minha recompensa Se Deus paga por nós, vencerá contra nós O Senhor é meu pastor, nada me faltará Mas quem não sofra, nada me faltará Esse dia chegará, e seu Deus paga por nós Quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, nada me faltará Este mundo está da pena, o mundo que não satisfaz Este princípio quase estava bom, agora o mundo acabou Usos de máscara em ser humano, preservativo e no ser humano A história não seria assim, Satanás seduziu este mundo Te dá bebida, te dá mulher, festa e outros a fazer E quando morrer, tudo vai ficar Todos aqueles que já morreram fazem pressão para se cumprir Esta vida é uma ingrata, não acho isto normal Pastor e perderam a essência, trocando crença pelo dinheiro Já não sei onde comungar, ser humano é uma espécie estranha Provoca a guerra para ter dinheiro Racismina está em vigor, humilha um preto, pera um dos brancos Meu pai vem com este mundo Quem lhe encontrares distraído, terá sofrimento no inferno Neste mundo não falta nada, a tecnologia está avançada Podes contar do sofrimento e muita decepção Deixaram de acreditar, alegando que não existe Disseram que a Bíblia é fachada Fachada dos europeus, foram palavras de um ateu Eu sei que tu já provaste, do judeu até cananeu Teve em cubrir este mundo, não aguento com sofrimento Volta o teu coração, nos mostra que tu és Deus Nós estamos a sofrer, não tenho medo de morrer Tenho medo dos meus pecados Guarda só um lugar pra mim, Senhor vou te agradecer Sei que em ti não sou nada, me entrego em sacrifício Só assim terei meu benefício E, Gai né Quero ser livre da maldade dos homens Onde tudo tem, mas são eles que comem Roubo de dinheiro, projeito com o povo Desse povo que luta, diz no colono Famílias morreram por causa da fome E chefes guardando contentores de dinheiro Pensando que o dia esquece-se-me inteiro O dinheiro é do povo, mas o povo sofreu E, Gai né Se Deus vai é por nós, quem será contra nós O Senhor é meu pastor, nada me faltará Nada me faltará E se Deus vai é por nós, quem será contra nós O Senhor é meu pastor, nada me faltará Prega o evangelho Prega o evangelho Até os confins da terra Os fins da terra Não fiquem distraídos Não fiquem no canto Pois o mundo está no fim Estamos a viver Os últimos tempos Os últimos momentos Os últimos tempos Gai né Que Deus vai é por nós Que Deus vai é por nós